Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandales, mais uma vez estamos aqui e vamos falar pra você do filme chamado Starfish, um filme pra mim que tá categorizado na categoria errada, porque tá com um terror, ele não é bem terror, ele é mais acho que um drama, um suspense, sei lá, uma ficção, outro gênero, diferente de terror, porque terror realmente não é, eu acho assim pra mim, talvez um terror pessoal, posso dizer assim, pra mim terror não é, tudo acontece com o Aubrey, que é uma menina bem isoladona, meio quietona, tem um namorado e tal, e aí a amiga dela, Grace, morre, morre, e ela vai lá visitar a amiga dela e tal, começa a conversar e tenta conversar com o namorado da amiga, ou parente, não deve entender muito bem o que aquele cara é da amiga dela, e ela não consegue ainda ela sai de lá, e arromba o apartamento onde a amiga morava, que é onde a Grace morava num apartamento, ela arromba ele, entra lá, deita, toma um banho, tira roupa e tal, faz um monte de coisa, come, e deita lá na cama e tenta dormir naquele apartamento onde a Grace morava, daí ela começa a ficar lá, e no outro dia ela acorda, aconteceu alguma coisa no mundo, o mundo tá mudado, aconteceu algum tipo de apocalipse, algum tipo de alguma coisa aconteceu no mundo que sumiu todas as pessoas que ela tava naquela cidade onde ela tava, sumiu, não tinha mais ninguém ali, e ela decide fazer o que? Ficar presa no apartamento, enquanto tem provisão, né? Comida, água, banho, energia, as coisas, enquanto ela tem as provisões no local, daí ela fica lá naquele local por enquanto, né? Enquanto tem comida, ela fica ali, de boa, lá vai passando os dias sozinha, né? Achando que é a única pessoa do mundo, né? Não sabendo mais nada de uma notícia do mundo inteiro, só que ela acha algumas fitas, né? Que a amiga dela deixou pra ela com umas músicas, né? Falando algumas coisas pra ela, né? E tá, beleza, daí ela começa a ouvir essas fitas e vai procurando essas fitas em vários lugares, vai achando, são sete fitas no total, né? Que dá, né? Uma mensagem que tu forgive and forget, ou forgive mais forget, né? Seria tipo, perdoe e esqueça. Beleza, daí tá, ela acha as fitas, não entendendo muito bem o que tá acontecendo. Daí até que aparecem uns monstros que parecem que não tem olho, né? Só tem uma boca gigantesca e ela, daí a hora que ela decide sair de casa pra ir no mercado, pegar provisão, porque ela tava ficando sem, daí esses monstros aparecem e começam a querer pegar ela, daí ela foge, sai correndo, né? Desses monstros e foge, consegue escapar, só que não dá pra entender muito bem esses monstros, um monstro meio louco da cabeça, até uns monstros perdidos, muito louco. E até que a parte, uma parte parece um desenho, uma animação muito legal lá, que ela tá fugindo do monstro e tal e escondendo. Mas tudo pelo que eu entendi do filme, né? que é um pouco complexo, meio pesado até o filme, assim, que ela tinha um namorado, muito tempo estava bem com ele, depois de um tempo ela meio que traiu o namorado com outro cara numa viagem que ela fez e ela fez aquele remorso que ela culpa, aquele pesadelo, aquele coisa, comendo ela por dentro. E o que ela faz é, tipo, tentar esquecer isso, mas ela não consegue. Então meio que esse negócio, esse apocalipse aconteceu, eu entendi assim, pelo menos, não sei se é, talvez se você entendeu diferente, passar a sua visão. Mas, esse apocalipse acontece, na verdade, é meio que um pesadelo pessoal dela, que ela não conseguia escapar, não conseguia esquecer, não conseguia se perdoar, né? E a amiga dela deixou as suas fitas mesmo que após a morte, tentando deixar ela esquecer e perdoar. Então, na verdade, pelo que eu entendi, aquilo lá é tipo um pesadelo pessoal dela, que ela tem que esquecer o pessoal e seguir a vida dela. Até que as pessoas entram em contato com ela, no rádio lá que ela tem, e ela meio que esquece isso, deixa de lado e entra e sai, tipo, tenta quebrar a barreira daquele pesadelo dela, poder escapar e seguir a vida dela. Pelo que eu entendi, foi isso. Realmente, eu não sei se aconteceu algum apocalipse mesmo, foi tudo invenção na cabeça dela, aqueles monstros, aquelas coisas. que ela tá sozinha, que ela é a última pessoa viva, então, meio que tudo que tá acontecendo, não sei se é meio que invenção na cabeça dela ou é real. É mais, é isso aí. Não esqueça de se inscrever, deixa sua opinião aí que você achou e até, boys! Não esqueça de deixar seu like. E aí E aí